O Rio Grande de pé pelo Brasil, esse é o lema do CTG Galpão Campeiro, a oitava entidade mais antiga do Rio Grande do Sul, que desde 6 de dezembro de 1952, com o primeiro patrão, senhor Hugo Ramírez, até hoje com o senhor Aldair Menosso, luta pelo verdadeiro tradicionalismo, sou Natália Espanhol, primeira prenda, eles apresentam esse grupo vindo lá de Erechim, 19ª região tradicionalista, sob responsabilidade de Josiane e André Braga, supervisão técnica de Carmen e Marco Aurélio Ávila, coreografia de Robson Cavalheiro, para a música O Homem e o Cavalo, de João Lucas Cirne e Sônia Mara. As danças sorteadas foram Avaneira Marcada, Quer Humana e Pau de Fitas. Um gaúcho sem o seu cavalo perde o rumo na vida, perde seu parceiro, perde no céu sua estrela do norte. Para contar essa história, dê um gaúcho e o seu companheiro, se adentra na sala, o CTG Galpão Campeiro. A enaltecer a união de alma e vida entre o gaúcho e o seu cavalo, no palco do Enarte, com os senhores CTG Galpão Campeiro. Nasceu no fundo da estância, um outro pedaço em rocília, mais um cavalo na ponta, a empedreçar as coxilhas, ao se parava de pé, eu sabia que eu ia usar. Mas quando o primeiro vento esvoasou suas grinas, compreendeu a sua sina de cavalgar. Simbora Galpão Campeiro. E cresceu, cresceu, E tirando o brilho nos olhos, os olhos ontem a escravar. E vendo viver, a disciplina da dona, pra um conflete se tornar. E assim se escreveu a história, de um rato travado a lado. O cavalo extensão do homem gaúcho, o centauro entonado. O pate de casco, o corde de cifete da manta, vamos cavalo. Vamos cavalo, vamos cavalo. на руна и наöl и на земле лопаем 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 Esses tempos, equixote, novo mundo e outros mais Venceu, venceu Tantas batalhas de sangue dentro dos homens pura e mais E fidelidade em toda a cor Pelas copiadas da sorte Fazendo homem de cavalo Vencerei um sol até a morte Um pate de casco cortando esse verde da pampa Vamos cavalo Vamos cavalo Em amor e ambição, homem de vida da vida Qualquer piado E fidelidade de Deus por vetado Morreu na alma e na vida O homem e o cavalo O homem e o cavalo Colpa um campeão Lutou Lutou E outros mais Venceu Tantas batalhas de sangue Tentando os homens por iguais E a fidelidade Intocada pelas copiadas da sorte Fazendo homem e cavalo Serem um sol até a morte Tentando os homens pra eu Com os senhores do CTG, Galpão, Canteiro, Che! 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 Com os senhores do CTG, Galpão! Com os senhores do CTG, Galpão, Canteiro, Che! Com os senhores do CTG, Galpão! Com os senhores do CTG, Galpão, Canteiro, Che! Com os senhores do CTG, Galpão, Canteiro, Che! Simbora, Galpão! Com os senhores do CTG, Galpão, Canteiro, Che! Com os senhores do CTG, Galpão! Com os senhores do CTG, Galpão, Canteiro, Che! Música 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 Eu e você o amor e a paixão do compasso do coração Música E viva o Rio Grande Galchana Música 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 Música